Então, meninas, olha, vou mostrar aqui pra vocês verem. A minha geladeira tá pedindo um socorrinho. Olha aqui, puro gelo, olha a situação que tá. E geladeira assim, vocês sabem que a gente tem que sentar limpando. Ó, tá tudo desorganizado aqui, precisando dar aquela limpada, né? Aqui tá desse jeito aqui também, ó. Aí, faz pouco tempo que eu limpei ela, mas geladeira assim que junta o gelo, a gente tem que sempre tá limpando, né? Então, vou tá aqui limpando, vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Vou limpando essa geladeira. Vou descongelar, né? Agora é a noite, hoje é quarta-feira à noite, amanhã eu vou limpar na quinta-feira, que é amanhã na quinta-feira. E aí, pra mim, eu sempre descongelo ela na... à noite, né? Aí eu vou só apertar aqui, ó, esses de gelo aqui, ó. Aí o gelo fica mais fácil, né? Aí amanhã, bem cedinho, eu vou e desligo ela com preto, né? Aí fica mais fácil pro gelo soltar um pouquinho, tá certo? Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês viram aí que eu coloquei minha geladeira aqui pra tá descongelando ontem à noite. Hoje é de manhã, já é o quê? Nove e pouquinho. E eu, né? Aí hoje eu desliguei ela com preto, né? Eu coloquei lá no de gelo só pra tá, né? Tá facilitando, pra tá descongelando rapidinho. E vou mostrar aqui pra vocês, já descongelou, vou tá limpando aqui, né? A geladeira, porque já passou da hora aqui de limpar, né? Então, bora lá, vou mostrar aqui pra vocês. Não vou mostrar passo a passo limpando, porque eu já mostrei aqui limpando, lavando, tudo essas coisas. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, né? Eu limpando ela, tá certo? Bora lá, então. Então, gente, ó, já descongelou, ó, pra vocês verem, ó. Aqui descongelou tudo, só tá aqui, né? Aqui, depois que eu tirar essas coisas aqui, essas forminhas aqui de gelo, aí aqui fica mais fácil pra tá tirando, ó. Ó, fica bem mais fácil pra tá tirando. Aí eu vou dar aquela limpada nela, porque o mais, gente, não tá tão, não tá suja assim a geladeira. O que tá é só o gelo mesmo que tá. Então, eu vou aqui dar limpada. Eu não vou mostrar pra vocês lavando essas peças, nem nada, porque eu já mostrei uma vez. Só dando uma limpada aqui na geladeira rapidinho mesmo, né? É... Porque fica chato, né? É muito repetitivo, né? A gente limpando aqui passo a passo de novo, tá certo? Porque aqui, essa geladeira tava precisando, vocês viram que tava precisando mesmo eu dar uma limpada, né? Dar uma limpada nela. Então, bora lá, não vou falar muito não, que eu já falei demais, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pra gelar que só tinha acho que dois né? A geladeira ficou assim, né? Tudo limpinho vocês viram que eu tirei as coisas tudo, né? Da geladeira ó, o congelador que tava pedindo socorro esse congelador, né? Quem tem geladeira assim sabe que rapidinho junta gelo, né? Então tá tudo limpinho, só deixei as forninhas aqui de gelo, né? E tá assim a parte de baixo né? Não tem como arrumar mais do que isso, não ali também né? Ali não tem muita coisa, não ali só tem um repolho um tomate e cebola, somente, gente coloquei aqui essas coisas aqui ovo nessa cestinha aqui porque ali também tem mais ovos, né? E vou ligar aqui, né? Porque eu tenho que ligar aqui, ó porque eu só liguei da tomada, ó já fez até um teczinho vou colocar no 4 por enquanto e agora tá funcionando aqui direitinho aqui, esperar gelar, né? Vou virar aqui e falar um tchauzinho pra vocês, certo? Então meninas terminei por aqui mostrei um pouquinho aqui limpando essa geladeira aqui, né? Não limpei não mostrei que nem eu falei passo a passo limpei, né? Só organizando porque essa geladeira tá precisando, viu? a minha geladeira tava, olha pedindo socorro pra ser limpada principalmente o congelador, né? O congelador tava demais e quando o congelador começa a juntar muito e gela as coisas da geladeira não gela, né? Aí depois que eu limpo nossa se deixar congela tudo, né? Embaixo então é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês gostem do vídeo até o próximo vídeo se Deus quiser tá certo, minha gente? tchauzinho pra vocês